Escorpião, bem-vindo ao seu horóscopo diário, é aconselhado que você aplique maior equilíbrio ao seu estilo de vida, sua visão é mais objetiva, a sensação de cansaço está levando você na direção certa, uma noite tranquila seria perfeito, então descanse em completa privacidade. Humor, já era hora de reconhecer a necessidade de estabelecer um limite, nesta terça-feira, você vai ter motivos para confiar nas pessoas que o rodeiam para obter ajuda, amor, a incompreensão dominará sua vida emocional, você deseja ser sábio para superar rapidamente as questões importantes hoje, mas certifique-se de que não existam mal entendidos. Dinheiro, o ar precisa ser limpo, isto permitirá que você recomece seus projetos em uma situação melhor. Trabalho, há ainda negociações a serem finalizadas, as relações sociais vão dominar o seu trabalho. Tenha um bom dia escorpião, até amanhã.